Eu fiquei devendo para vocês aqui fazer a demonstração chamada Cura Rápida de Fobias, tá bom? Então, para fazer essa demonstração, eu gostaria de alguém que tenha uma fobia, como por exemplo, uma fobia de animal, inseto, alguma coisa que você não curte ver, não pode ver, se sente mal. Quem tem uma fobia clássica aí para a gente trabalhar? Tá, Michele, teve alguma vez que você teve um encontro com esse objeto fóbico ou não? Sim, né? Sim, sim. E antes de você encontrar isso, estava tudo bem. Você lembra o que você estava fazendo? Lembro, eu era criança. Então, vem cá, imagina que aqui é uma sala de cinema, tá? Aí você sentou na poltrona, senta aqui na poltroninha, isso. E ali na tela vai começar a passar essa história, você era criança, vai contando a história. Eu estava, a gente estava acampando num camping e eu estava subindo um morrinho, que a casa ficava no morro e a cozinha ficava separada. Imagina que está passando esse filme ali, tá? E eu vi uma... Pausa. Um pauzinho. Pausa. Pausa. Pausa, pausou. Está o símbolo de pausa ali no cinema, tá bom? Fica de pé. E agora, lá em cima do cinema, tem a sala do projetista, que projeta o filme na tela. Vamos lá comigo, ó? Vem cá. Cuidado que tem uma escada aqui, ó. A gente vai subir a escada, faz aqui por aqui, ó. E subiu a escada. Tem uma salinha aqui. A gente entra. E ficou uma versão da Michelle lá embaixo, ó. Se alguém tiver que sentir medo, é ela lá. Você aqui está protegida. Tem um vidro grosso e espesso aqui te protegendo, tá bom? Tá. E agora? Aí aconteceu tudo aquilo, que eu não sei o que é. E depois, em algum momento, ficou tudo bem de novo, não ficou? Uhum. Ficou. Quando ficou tudo bem? Onde você já estava? Com a minha mãe. Conta mais sobre isso. Estava com a sua mãe. E aí, para onde vocês foram? O que aconteceu? Não. Não aconteceu mais nada. Ela me pegou, me acalmou. Uhum. Né? E aí, eu fiquei mais calma e passou, porque eu era criança. Então. E ali, você estava chegando, era o que local que é? Num sítio? O que que é? Num camping. Num camping. Estava feliz? Estava. Quem estava lá? Ai, família toda. Então, olha que legal. Ali está o camping, está todo mundo feliz. E aqui, ela está nos braços da mãe e está tudo feliz de novo, tá bom? E tem um negócio no meio aqui, certo? Vem para cá, solta os seus braços. Você agora é a editora do filme. Feche os olhos. Lá na tela, vai passar o momento que está tudo bem. E a gente vai passar bem rápido pelo momento do meio. Só que você vai ver duplamente dissociada, porque uma versão sua está lá embaixo, na sala de cinema, e você aqui na sala do projetista. E vai passar em preto e branco a cena do meio, até você ir para os braços da mãe e ficou tudo bem colorido lá no final. Tá bom? Entendeu? Então, vai ficar colorido, preto e branco, colorido. Comece a assistir o filme onde você chegou no camping e está tudo bem. Se é criança, está feliz, está a família toda. Vai passando o filme mais rápido. Passa pela cena do meio em preto e branco. E vai para a cena final colorido. Está nos braços da mãe. Está gostoso estar no braço da mãe? Muito bem. E agora a gente vai passar essa cena ao contrário. De trás para frente. E como se tudo caminhasse ao contrário. Como se você saísse do braço da mãe. Como se você andasse ao contrário. A cena do meio, preto e branco, passa ao contrário também. E volta para a cena do início, onde você está chegando no camping ao contrário. Da onde você veio. Sacou o padrão, entendeu? Agora a gente vai passar esse filme bem rápido. Para frente e para trás. E quando eu bater uma palma, a cena do meio vai explodir. E vai conectar colorido com colorido apenas. Então vamos lá. Colorido, preto e branco, colorido. Volta. Colorido, preto e branco, colorido. Colorido, preto e branco, colorido. Colorido, preto e branco, colorido. Para frente, para trás. 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 Colorido, colorido. Editamos o filme. Colamos colorido, colorido. Um, dois, três. Olhos abertos. Muito bem. Tudo jóia? Vamos descer. Eu vou te ajudar. Pelas escadas do cinema. Estamos descendo. Localiza sua poltrona. Não temos óculos 3D, tá? É só ver assim mesmo. Então, olha só. Agora, tenta assistir o filme, tá bom? Assiste o filme. O que passa para você no filme? Eu nos braços da minha mãe. Uhum. Tenta sentir o que você sentia. Segurança. Segurança, não é? Agora, que interessante. Fecha os olhos. Sua mente se reconfigura agora. Quando você abrir os olhos, você é capaz de ver aquela coisa. E é apenas indiferente. Sinta indiferença por alguma coisa. Você já sentiu indiferença por alguma coisa na vida? Por exemplo, se eu falar para você assim, ó. Hoje é tarde, vai jogar o Pai Sandu com Piracicaba às 4h15 da tarde. O que você sente por isso? Nada. Nada, não é? Indiferente, não é? Busca essa indiferença. E quando você abre os olhos, você sente indiferença por isso também. Um, dois, três. Abre os olhos. E a cada imagem que eu passo, fica mais indiferente. Mais indiferente. Duas vezes mais. Três vezes mais. Quatro vezes mais. Cinco vezes mais. Mais seis vezes mais. Fica de pé. Fecha os olhos. Abre os olhos. Pensa naquele animal agora. Tenta sentir medo. Só nojo. Também sinto. E medo. Tenta sentir medo. Não. Não tem, não é? É claro que se estivesse aqui, a gente sentiria. Mas assim, se passasse no Discovery Channel, que você não conseguia ver antes. Não. Se passasse no Discovery Channel, uma TV lá longe, a gente está aqui de boa. Você conseguiria assistir? Acho que sim. Sim? Sim. Palmas para ela. Parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.